Hoje vamos estar aqui a desventar as coisas e o que mais não é tudo o que eu lá quiser falar com vocês, Lady Lisha, mãe grande de Benguela. Muito boa noite, Angola e o mundo. Fala para vocês a mãe grande Lady Lisha que é a general do Kuduro. Vocês estão a sentir isso? Pelo rosto, mas... É para nos tirar aqui todo o brilho, né? Nós chegamos... Estou emocionada. Deixa eu te contar. Assim que eu cheguei, eu vi a Lady Lisha logo à entrada. Desculpa, é muito mais bonita pessoalmente. Óbvio! E nós aqui apresentadores somos tipo normais. O brilho todo está nela. Está nela, ela vê-me brilhosa. Todo o som do Pai lá. Qual é o segredo? Tentar aqui a nos revelar como é que é esse empoderamento que tu tens e consegues transmitir. O meu segredo de que? Da beleza ou da beleza? Da beleza. Da beleza. Ah, da beleza. E a galera conforme tu te comunicas, conforme passas essa energia boa que tu tens. Não há segredo nenhum. Cada um nasce como é. E eu nasci assim, né? Já assim, com esse brilho. É bem natural. Eu não esforço ser assim. Eu sou essa pessoa cheia de coração bonito e pele bonita e bem bonita também. Ai, isso não esforço muito bem. É empoderada. De onde surgiu o nome Lady Lisha? Eu me inspiro na própria Lisha. E hoje eu sou a Lady Lisha. Infelizmente a outra Lisha não faz parte dos vivos. Mas eu estou aqui para continuar o legado. O que é isso? Lady Lisha. A solteira está no relacionamento. Ah. Solteira, né? Eu quero me casar. Eu quero me casar. Eu estou solteira. Eu quero me casar agora. Olha, entre saltos, por favor. Entrem em contato. Sim. Porque já tem um... Tem também. A Lady Lisha é uma mulher fuga. E é isso a mais. Já tem uma pergunta aqui que está impusa sobre o diretor. Pergunta para a Lady Lisha. Quem é o agente dela? Quem é? Quem é o teu agente, Lady Lisha? É o teu agente. Eu falo por causa dele. Queremos saber mais. Ah. Ok. Zicraise. Esse é o nome que lhe chamam. Mas para nós, para a nossa empresa, a ECF Entertainment, a produtora que a Lady Lisha pertence, ele é o Lázaro. Ele é o senhor Lázaro. O que é que ele significa para ti, a Lady Lisha? Pelo tempo em que vocês têm trabalhado juntos, vocês acabam por não só ser colegas, né? Acabam já por ter aquela interação de família. O que é que isso acaba de significar? Eu não conheci ele por intermédio da produtora que eu assinei recentemente e não trabalho com ele hoje. Vou contar um bocadinho disso. É o seguinte. O Zy. O Zy foi meu amigo. Por quê? Porque ele é cantor. Estava no momento mais alto da carreira dele e precisava de fazer alguns vídeos. E chegou à conclusão que eu sirvo como modelo. Ali, convidou e eu fiz alguns vídeos com ele. E de lá para cá, mantivemos aquela amizade. E quando eu comecei a cantar, o Zy não ligava para mim. Ele achava que eu não acreditava em mim. Ele falava que isso não serve como cantora. Mas quando ele começou a perceber que há alguma coisa em mim, há um diamante por ser lapidado, então começamos a ter mais contacto. Já não era ele que só falava dos interesses dele. Eu também passei a falar dos meus interesses. Então, foi o Zy nos ajudando. Depois de um tempo, o Zy ausentou-se do Benguela. Do Benguela? Não é do Benguela. É das pessoas. Dos palcios, de tudo. Distanciou-se de tudo e ficou lá mais assim. Lá mais santo. E deixou todas as namoradas que ele tinha. E preferiu ficar lá em casa. Eu nunca deixei de ter contato com o Zy. Eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa muito teimosa. Esse é o meu defeito. Não precisa perguntar mais. Esse é o meu defeito. Eu sou muito teimosa. Mas eu não costumo ser teimosa para me prejudicar. E eu costumo ser teimosa porque eu tenho certeza do que quero. Dizer que quando eu erro, eu erro de propósito. Eu não costumo pedir desculpa nas pessoas. Quando eu falhar contigo, eu falhei. Se eu te traí, se fostes meu namorado, eu te traí. Te traí mesmo. Eu não tenho o que me desculpar. Então, o Zy algumas vezes rejeitava me ajudar porque os conselhos que ele me dava, eu não colocava em prática. Ele dizia, Lisha, estás a me ligar para quê? Se o que eu vou te falar, você não vai colocar em prática. Se não presto. Eu lhe falava assim, eu sinto que a minha carreira está nas tuas mãos. Eu sinto que tu és capaz de fazer alguma coisa para a minha vida. Mas nós não tínhamos aquela ligação toda. Nós não tínhamos projeto algum. Mas eu já sentia que o Zy vai ser útil na minha vida. Então, antes de tomar qualquer passo, mesmo que eu não vou colocar em prática os conselhos dele, eu precisava lhe ouvir. Depois eu pegava os conselhos dele e eu dizia, Oi, tu, vou te usar depois. Primeiro são os meus conselhos, depois são os dos Zy. Depois. E quando dava errado, eu ligava de novo para eles e... Lisha, não me liga! Não me liga mais! E aí ele ficava chateando, não me liga mais. Já desligou o telefone na minha cara e eu insistia em ligar. Aí ficamos quase quatro anos direto. Era isso? Quatro ou cinco, mas muitos anos assim, distanciados um do outro. E isso falava-me das nossas vidas pessoais. Porque somos amigos. E quando eu voltei a falar da minha vida artística, o Zy disse, Senta aqui. Eu agora estou com esse projeto assim, 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 assim para ti. Mas vê, cala a boca. Não preciso de te ouvir. Você aqui vai me ouvir. Eu prometi a ele que eu vou lhe ouvir, mas eu sou a maior dor de cabeça que ele se arranjou. Agora assinamos na produtora, agora eu estou num projeto dele, mas vê. Eu não lio isso, se calhar. Eu sou a maior dor de cabeça da vida. Você está chateado? É, e aí ele vive chateado comigo, porque eu não lhe obedeço muito. Eu lhe obedeço algumas vezes, mas na maioria das vezes, eu lhe falo direitora assim, você não vai dar, você não vai funcionar. Mas o meu errado costuma funcionar. E dá certo. Costuma dar certo. E é isso que a gente precisa de viver sempre, né? Quando achas que é errado, mas vai funcionar, quebra regras. Então, essa amizade que eu tenho com o Zy, não é de hoje. Zy, explicar quem és pra mim. O Zy está aqui, pra quem não sabe. Ela está ali do outro lado. Quem és pra mim, ouve. Até a minha palavra esteja. Eu não vou fazer isso. Eu tenho que falar muito bem sobre o meu direito. Não, estamos aqui a descobrir mais sobre a lei de lixa. Lei de lixa, tu és muito independente e autêntica. Tu assumas aquilo que tu fazes e aquilo que tu és. Então, eu acho que muita gente tem dificuldade de lidar contigo. E só também muito independente emocional. Homem nenhum na minha vida consegue me entristecer ou me deixar cabos baixos. Aliás, situação nenhuma. Sou eu quem comete os meus erros? Sou eu quem deve pagar? Eu aceito dar a mão palmatória. Então, sou eu quem faço os meus sucessos. Também não sou muito grata. Porque eu não costumo agradecer pelas coisas boas da minha vida. Porque eu mereço. Eu faço pra merecer. Eu trabalho bastante. Eu sou muito boa pessoa. Então, quando for retribuído algum bem ou ganhar algum presente, é porque eu mereci, é porque eu fiz alguma coisa antes. E quando na carreira eu ganhar algum presente, é porque eu trabalhei arduamente pra ganhar. Eu não agradeço. Eu não choro. Eu não... Sou muito independente emocional. Tenho certo. Olha, isso é gostoso. A gente ligue aí. Homem, deixa. Como é que tu consegues manter o teu corpo? Quais são os exercícios físicos? Eu ainda não faço exercício e ainda não comecei a mexer no meu corpo. Sério? E aí, eu preciso fazer algumas alterações, desejo fazer alguns enchimentos, algumas reduções. É via. Ok. Por exemplo, eu quero fazer redução abdominal, quero assim... Sim, agora eu tenho a abdominologia. Ah, isso. Eles fazem assim. E aí, eu quero fazer enchimento de glúteo. Ah, acabou. Além de lixo, já é assim. Lá só assim, um... Um trechinho, como é? E aí, eu quero fazer... Nós agora entendemos o empoderamento da mãe grande, a general, a lei de lixo. Nós não estamos aqui a lidar com qualquer poderista. Sim, sinto-me bem. Eu quero transmitir esse empoderamento para todas as mulheres. Porque muitas das mulheres passam a vida a se vitimar pelas questões pessoais que passam e acabam quase não fazendo nada, não dando conta do quão importante o papel de toda mulher nesta sociedade. Então, eu costumo quebrar alguns padrões culturais também, para priorizar aquilo que é a minha liberdade profissional, pessoal e financeira. Então, estou querendo dizer o quê? Desenrolem-se. Façam tudo e qualquer coisa. Só não se prostituam. Só contra. Mas façam tudo e qualquer coisa para serem vocês. Dona de vocês. Dona do vosso dinheiro. Dona das vossas casas. Dona dos vossos negócios. Dona da vossa vida. Resumindo. Não é porque te chamaram de burra que deves te sentir mal. Não é porque te chamaram de incapaz que deves te sentir mal. Nunca és incapaz. Mulheres nunca são incapazes. Deus sabe por que colocou as mulheres no mundo. Porque se não precisassem de nós, se não faléssemos alguma coisa, o Adão estaria bem lá a abanar sozinho. Agora, a Bíblia já vai despeitar. Qual é a cantora? Ou quais são as cantoras que prefiram não cantar? Prefiro não cantar. Para ser sincera, eu não almejo cantar com alguma kudurista. Com alguma kudurista. Por quê? Porque não fazem parte daquilo que vai ser o meu processo. De produção para a evolução. Os meus sonhos... Eu sou muito ambiciosa. E eu tenho o futuro, a arte, a música, como minha profissão, o meu rendimento. O meu sonho não é cantar com alguma kudurista. O meu sonho é fazer participação com a Carla Bini, que me narra. É verdade. É verdade. Eu vou sacar de Bidi Benguela. Eu acho que não me transmite nada. Tenho que fazer participação para obter um patamar, só mais um patamar. Eu já sou um registro no mundo do kudur. E normalmente as cantoras pedem participação para mudar o grau, né? E o que as kuduristas de Luanda, por exemplo, vão me oferecer. Vou revelar alguns segredos sobre me manter como a rainha, como a única kudurista, ou a feiticeira. Tanto faz, como quiserem. Amor no que faço. Amor pela arte. Precisamos amar a arte. Verdade. Disciplina, dedicação, resiliência. Não vai falhar.